Música Os deputados que compõem a Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência se reuniram nesta quarta-feira, dia 12 de julho, para discutir e aprovar projetos de lei antes do início do recesso Uma das matérias aprovadas pela comissão consolida a legislação que dispõe sobre os direitos das pessoas com deficiência e trata do prazo de validade do laudo que ateste o transtorno do espectro autista projeto de autoria do deputado Mauro de Nadal do MDB e presidente da Assembleia Legislativa O texto elenca diferentes doenças que determinam uma pessoa com deficiência e também aponta que o laudo médico que ateste a deficiência permanente terá validade por prazo indeterminado e poderá ser emitido por um profissional da rede de saúde pública ou privada O laudo poderá ser revisto por exigência médico-legal, de acordo com os critérios técnicos e científicos O projeto contou com o voto do relator, o deputado doutor Vicente Caropreso, do PSDB, e será votado em plenário Obrigado! 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 Obrigado!